Oi, gente! No Analisando Rótulos Corretos de hoje, a gente vai falar dessa torrada multigrãos aqui. Bom, gente, então o produto é esse aqui, é uma torrada multigrãos. Esse produto também não tem regulamento técnico específico, então a denominação de venda dele pode ser torrada multigrãos. Eu não gosto muito quando a denominação de venda não tá certinha, na mesma fonte, mesmo tamanho e tudo, então tem torrada em uma fonte e multigrãos em outra, mas tudo bem, né? A legislação também não diz nada que tem que estar na mesma fonte. Aqui eles fazem esse aviso de redução de peso e também tá certinho, então eles falam que qual é o peso líquido, que é de 142 gramas, o novo peso foi de 160 para 142, uma redução de 18 gramas, que representa 11,25%. Aí aqui diz que essa foto é ilustrativa, aqui eles dão uma informação adicional sobre o formato novo da torrada, que é esse 23 gramas por fatia, acho que é uma sugestão de consumo, foi isso que eles quiseram dizer aqui, e que contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Então aqui, tudo certo na vista principal. Aqui nessa outra parte da embalagem, não tem nada de mais, só uma historinha aqui, sobre o formato da torrada e tudo mais, e aí aqui nessa outra vista a gente tem mais informações importantes. Então bem aqui nessa dobrinha bem pequenininho tem o vale do até, aí aqui a data de validade e também o lote. Esse carimbo saiu um pouco no lugar errado, tinha que estar ali mais para baixo, ou esse vale do até tinha que estar um pouco mais para cima, mas tudo bem. A tabela nutricional aqui também está certa, a porção de 30 gramas é definida lá no anexo da RDC 359, é específico para torrada. Coloca aqui a referência, a medida caseira, que são 4 unidades. As informações estão na ordem certa, arredondamento correto, também tem o percentual do valor diário aqui do lado, faz essa legendinha aqui da tabela, sobre o que significam os asteriscos. Então aqui tudo bem. Aqui tem o contato da empresa, também fala sobre a reciclagem da embalagem. Aqui a gente tem a lista de ingredientes. Eu achei ela super pequena, porque tinha espaço na embalagem para ela ser maior, então eu achei que essa fonte ficou pequena, mas está correta. Está escrito ingredientes antes. Aí a lista de todos os ingredientes. Gordura vegetal pode ser declarada sim, declaração simplificada é permitida nesse caso. E aí aqui os aditivos estão todos no final, com a função antes, então emulsificante, depois espessante e melhorador de farinha. E aromatizante aqui no finzinho. Contém glúten antes dos alergênicos, né, que é uma coisa que eu acho que todo mundo faz, porque já era costume. Na minha interpretação, isso não é correto, porque essa informação de contém glúten não tem um local específico onde ela tem que estar, isso não é definido pela legislação. E a informação de alergênicos precisa estar obrigatoriamente, segundo a RDC 26, logo após ou abaixo da lista de ingredientes. Então ela deveria vir primeiro. Mas enfim. A declaração está certinha, né, em caixa alta, negrito, alérgicos, contém aveia, gergelim, que não está na lista da RDC 26, mas que pode ser declarado como alergênico, desde que sigam todos os critérios para declaração. Derivado de centeio, cevada e trigo, pode conter amendoim, avelãs, castanho de caju, castanho de pará, soja, leite e ovos. Então tudo ok. A validade mencionada refere-se ao produto ainda fechado, desde que conservado em local seco, fresco e inodoro. Consumir logo após aberto. Então tudo bem, que também falou da conservação e da nova data de validade depois de aberto. aqui também tem os dados do fabricante, então tem a razão social, tem o endereço com o CEP, ficou faltando o país. Gente, ninguém coloca o país, todo mundo coloca só cidade e estado, sendo que o estado não precisa, você precisa colocar município e país. mas eu acho que por causa da indústria brasileira, as pessoas acabam não colocando, mas estão aí os dados do fabricante. E é isso, aqui nessa outra vista também não tem nada, é como se fosse a vista principal de novo. São poucas informações, um detalhe ou outro que não estão 100% corretos, mas as informações mais importantes estão certinhas e não tem nada que comprometa. Então, esse foi o Analisando Rótulos Corretos de hoje.